Olá amigos, bem-vindos ao Coa Nuka Web TV. Essa é a nossa nova TV Web TV aqui em Marmo, onde vamos mostrar entretenimento, entrevistas legales sobre este lugar e Copenhague também. Então esta vez eu vou mostrar uma entrevista que eu fiz no Spin Edit e depois outro material que eu fiz com a Pangeia Group, ok? Espero que vocês tenham gostado, até a próxima! Boa tarde galera, aqui é a Coa Nuka falando. Eu estou aqui com o Limpo, o baiano que está aqui na Suécia, nesse frio meu pai, mas cheio de energia, cheio de axé. E aí Limpo, essa vernissagem aqui, do que se trata? Fala um pouco aqui para a galera, o que é esse trabalho que você está fazendo aqui na Suécia? Um tipo de verdade aqui é o terceiro festival de arte de rua, onde estão participando artistas, tipo um grupo de artistas que vem fazendo um arte de rua aqui em Malmer, que é o sul da Suécia. e aqui acontece, tipo, um Lopes, o que é Lopes? É, tipo, vários artistas vendendo seus trabalhos em um valor acessível para as pessoas que gostam de arte, entendeu? É mais ou menos o brechó da arte de rua aqui. Maravilha! 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 Eu sei que você também tem outro evento, que é o Berfota. Você pode falar um pouco desse evento para a gente? É, amanhã está previsto para a vernissagem começar, a abertura começar uma hora, vai três, seis horas. Maravilha! É uma exposição de uma galeria muito conhecida aqui, que tem mais ou menos 100 anos de história, essa casa, que foi uma das primeiras casas onde, tipo trouxe água potável para essa cidade e se transformou agora na galeria, e vou estar fazendo exposição lá durante duas semanas e amanhã a abertura com trabalhos muito diferentes trabalhos novos e tipo vai ser muito legal maravilha meu irmão, então é isso eu espero que vocês acompanhem nosso trabalho obrigado Olimpo, um axé meu pai e a Ok, meus amigos aqui novamente com Emmanuel que é um artista que vive em Malmo Emmanuel fala um pouco sobre sua arte o que você faz, o que tipo de arte para que as pessoas conheçam isso eu comecei a pintar nas ruas e depois eu comecei no canvás e eu recebi muita inspiração da natureza e das minhas raças então é minha arte qual são as suas raças? minhas raças são de Chile pura indiana legal, mano pode mostrar e explicar uma das suas pinturas? é uma reação da natureza é como quando foi um avião no meu país então o nome é Olar del Mar São Paulo, Brasil aqui estamos com a Fefe está a vera limpo com o Miguel o camarão aqui temos a pintura fazendo-o tão duro todos os dias passando por o cemento estamos dentro e fora da Europa não acontece nada com essa roupa e essa grande copa que vem vem e diz diz tem monea monea não acontece nada porque eu estou com minha vena vena pum 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 eu estou aqui com o Kweezy Pivou meu amigo o que você acha sobre este evento? este evento é um grande amor feliz e paz para a planeta que nos próximos e eu vejo claramente as pessoas estão envolvidos com boas vibras você vê a arte para os olhos tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL